Hoje é o inverso. O xerife que conseguir matar qualquer pessoa ganha um ponto. Na minha opinião o Caetinha tinha que ir pro The Visers. A Rafa tá me dando uma fata. Ela disse de nada, Mala. Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Ai meu Deus, eu tô com medo. O xerife que fique longe de mim. É o xerife que tá louco. Gente, cuidado, toma cuidado. Por que tomar cuidado? Olha o cabelo da Gordon. O pocket do Kaique. O pocket do Kaique. O pocket do Kaique. Ai não, é o Diego, o Diego, o Diego. O Diego é o xerife louco. Não. É a Ana. A gente, Ana me matou. A Ana e o Diego. A Ana e o Diego. Naidigo. 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 Eita. Ai, 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 ai. Ana, Ana, Ana. Aê. O xerife matou o Murder. É que o Diego não se aguenta, olha. Ele é doido, mas não tão doido. Ele é doido, ele viu. A Ana e atirou. Eu achei que tava tentando te matar, Milena. Se quiser, atirou a Ana e atirou pra frente. Eu tava tentando matar todo mundo, não tava nem ninguém. O xerife é doido, tava tentando matar todo mundo. Ó, essa menininha aqui, ó. Ela já foi Murder. Quem é essa menininha aqui, ó? É a Ana. Gente, alguém tá me escutando. Alguém tá me escutando. Ah, sério? Oxi. Oxi. Eu era Murder. Meu Deus, que sorte. Sorte nessa, seu sonho. Sorte. Meu Deus, eu simplesmente atirei. Porque tava vindo muita gente na minha direção. Meu Deus! Essa aí, essa aí, o xerife. O xerife não foi doido, ele foi... Ele foi doido mesmo, ele foi esperto. Eu fui pro. Xerife doido? Aff, nem sabia que tava matando. Mila, desculpa. Olha o lacrinho desse xerife, gente. Olha o lacrinho. Dá uma fotinha, xerife. O lacrinho, gente. O que que foi hackeado? Gente, o meu rosto, ele é muito caro. Eu fui hackeado. O rosto de zilhões. A palavra feia foi banido, Roblox. É mentira. Ele tava brigando com o menino aqui. Falou que ele era pobre. Verdade. A fake news de zilhões. Ai, eu vou ficar escondida na aguinha. Todo mundo pode falar. Todo mundo tá matando, gente. Eu acho que sim. Ai, não. Ah, eu não quero muito. Esqueceu de falar oi, oi, Bloxys. É verdade. Oi, oi, Bloxys. Eu sou a Bloxys Cami. E eu sou a Bloxys. E ela deu a doida no xerife. Dois, a doida, a doida, a doida. Dois, a doida, oi. Dois, a doida, a doida, a doida. Dois. Dois, a doida, a doida. Dois. Dois. Gente, eu nem sabia que tinha esse esconderijo. Agora ele está sabendo. Eu não sabia. Gente, quem é o xerife? Não ator ninguém ainda. Kaique! O que? Deu forte aqui! Kaique! É pra matar o Kaique! Mata o Kaique! Oxi, eu hein! Kaique! Vou matar! Não! Mata! 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 Vou matar em qualquer um! Vem Kaique! Vem Kaique! Vem Kaique! O Diego matou! O Diego! Diego, seu doido! Olha o xerife! Aquele doido! Pois é, esse xerife tá muito esperto! Pois é, eu não tô entendendo isso não, gente! Eu sou muito Jojo! Vai, vamos ver quem vai ser o xerife doido e o murder doido! Mother doido! Mother doido! É o murder doido, Diego! Gente, vocês já perceberam que o Diego já foi um xerife doido umas 3 vezes? Ai! Ai! Tem um xerife louco ali! É uma menininha de rosa! Ai! Um xerife first! Ei! Não! Ela me matou! Eu sei que é um murder! Um murder! Um cara de bolo! Ai! Cara de bolo? Aff! Eu era... Não atira em mim, Cami! Não atira! 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 Vem cá, pessoa minha! Tá na frente, atira! Vem cá! Ai, não! Consegui matar! Consegui matar! Você conseguiu? Consegui! Então você salvou! Eu matei! Gente, pega a arma e mata também! Gabi, mata! Tem uma nova xerife doida! Hoje é o inverso! O xerife que conseguir matar qualquer pessoa ganha ponto! Ai! Ai! A ruta dos doidos! A ruta dos doidos! A ruta dos doidos! A xerife doida e o murder doido! Quem será que ganhou? Ah, vai, Rafa! Você tava mais largada do que no Cami! O Kaique matou os doidos! Boa! Ah, Gabi! Olha que ódio! A Gabi, ela conseguiu se salvar! Boa! Matou o Cake! Mas eu matei uma pessoinha! É porque o Diego, ele tava seguindo o Kaique! E daí quando eu atirava, o Diego ficava na frente! Gente, não escolhe mais aquele mapa! Então a primeira pessoa que eu vi foi a Rafa! Eu tentei atirar na Rafa várias vezes! Gente, vamos no banco! O banco é grande! Vamos no banco! O banco é grande! É verdade! É verdade! Se a pessoa não tá na cal, ela não vai entender nada, né? É verdade! Tipo o Miguel! Será que o Miguel tá na cal? Não, ele não tá! Ele não vai entender nada! O Miguel tá tipo assim, por que o xerife me matou? Porque eu matei o Miguel como xerife! Bora, bora, bora! Bora focar no primeiro! Olha o Miguel aqui pulando! A gente foca com quem não tá na cal! O Miguel, o Miguel! Eles não vão entender nada! É pra focar em quem não tá na cal? É pra focar em quem não tá na cal? É, foca, foca, foca! O xerife, foca! O xerife, foca! Eu vou sair matando quem não tá na cal! O Miguel, o Miguel! Quem será que os Bloxys... Quem será que os Bloxys acha que é o xerife mais doido? Acho que você! Ganha de longe! Verdade! É até ele! Ele é orgulhoso disso, viu? De ser doido! Meu Deus! Oh, não! Já tem alguém morto! Já tem alguém morto! Aí, aí! Cadê o Mande? Ah! Diego, seu Pumbrento! Gente, o Diego! O Diego, ele deu de cara comigo! Me matou e ainda riu! Meu Deus! Quanta gente morta! Vai, Miguel! Meu boludo! Mata o Miguel, Mike! Mata o Miguel! Calma, Diego! Mas que Pumbre! Não, Diego! Não vai lhe matar Diego! Ele tá na salinha de cima! Mata, 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 mata! Claro que sim, querido! Ele tá na salinha de cima! Lá naqueles computadores lá! Se o Diego deixar, né? Vai, Cake! Vai, Mata ele, Cake! Não! O Diego matou antes! Agora você tem que matar o Miguel! Oh, Diego! Será que o Miguel... Eu não sou xerife doido, mas eu sou Mande doido! 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 Vai, Mata ele! Ai, Meu Deus! Vai, Diego! Olha o outro mais certo! Meu Deus! Não! A arma bugou! Ele pegou a arma! Ele pegou a arma! Sai daqui, seu pobre! Eita! Morre! Eita! Meu Deus! Quase que ele te matou! Eu era um... Eita! Meu Deus, Diego! O Tito passou... Pera, deixa eu ver que tá! Ó! A Mila, o Diego... Tem só três pessoas! O Diego e mais duas! Só ficam os prós! Vai! Ah! Exato! O X, ele morreu! Não tem a Mila! Mila, foda aí! O X, o Assana que tá, Keoni! Ah, é verdade! A Mila não sabe quem tá! Oh, meu Deus! Meu Deus! Eu acho que o Diego vai ganhar! Ok, Reda? Você vai perder por causa do tempo, hein, Diego? Se liga! Eu também acho, Di! Tu vai perder por causa do tempo! Mas se acaba o tempo, você ganha ele, não ele! Hã? Ai, ai! Se acaba o tempo, você que ganha, não ele! Ai, ai! Esse raio fixe! Esse raio fixe! Diego, só dá uma palavra e fala pros blocs, porque você deve ganhar! Ah, não! Ele tá de raio fixe! Eu... Cadê? Gente, eu acabei me perdendo agora! Cadê? Ah, Diego, faz fazer som! Não! Mas eu vi! Mas... Eu acho que... Ah! Ele não sabia que ela dava ali, não! Não, eu não sabia, não! Eu juro! Vem aqui! Pula! 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 Eita, Diego! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que dívida foi esse? Que dívida foi esse? Que dívida foi esse? Meu Deus! A Mila vai ser a dívida dona do mundo! Gente, eu acho que os xerifes doidos não estão com nada! Diz o que foi o xerife doido do mundo! Se matar de clique, eu tinha achado muito! A fala de milhões, né, Diego? Ah! Que louco! Que louco! Xerife doido não ganhou! Olha, a gente tá combinando de... É verdade! É verdade! Minha melhor amiga! Tá combinando! Gente, eu queria ser um morder doido pra matar o povo! O povo! Eu queria ser um morder doido pra matar o Miguel! Eu queria me vingar do Diego! Pelas quatro vezes que ele já me matou! Eu queria matar o Miguel! Isso é muito divertido matar o Miguel! Mentira! Ah, eu quero matar o Miguel, gente! Vai ser muito divertido matar ele! Não vai saber o que tá acontecendo! Como assim o xerife matou? Tá bom! Olha aqui os dançarinos do Faustão! Com vocês! Mila, o Miguel tá na calcinha, tá? Ah, não acredito! Não! Eu achei lento agora, gente! Eu ouvi o barulhinho! Que deslacre! Que barulhento! Nossa, que rique! Então imita aí se você faz melhor! Eu quero a semana de nossa maconha! Oxi! Acho que a Gabi sabe tanto de decorrência que é o barulho do Pocket dela! Yes! Olha quem tá naquele pedido de Gabi! Gente, eu matei o Miguel! Eu matei o Miguel! Gente, a Mila era xerife doida, ela matou... A Gabi, agora tu vem aqui! Que isso? Que larga, Miguelito! Eita! Quem ganhou? Não sei! Alguém pegou a arma! Quem ganhou? Ah, o Kaique! Tá sapateando aqui, ó! O Kaique! O Kaique pegou a arma e matou a Murder! Nossa! A Murder era rata! Era barata! Era barata! E o Kaique pegou a arma e matou! Eu pensei que o Diego tava com a arma, gente! Eu ouvi o Diego com a arma, por isso que eu saí gritando! Nossa, amei matar! Foi muito legal matar o Miguel! Eu também amei! Ele me chamou de Bila Pobre! Eita, mamãe! Eu não deixava não, hein! Então foi esse o vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado! E se divertido, vejo vocês no próximo vídeo! Tchau! Beijinhos da Kami! Beijo do Kaique, lindo! Beijo! Beijo do Kaique pobre! Beijo do Kaique! Se perdeu! O Kaique se perdeu, gente! Não, mas eu sou pobre mesmo! Ah! Tchau! Beijo!